Você vai nos dizer tudo que você sabe? Eu não estou dizendo que você é uma... Você pode eletricá-lo todo dia, isso só vai fazer ele agressor. Eu, na outra parte, vou te dizer tudo. Sério? Michael Bryce estava tentando esquecer o passado. Você precisa esquecer o guarda-se. Repita para mim. Não o guarda-se. Não... Mas ele acabou sendo envolvido Para proteger a esposa de um assassino muito louco. O que ele está fazendo aqui? Eu disse... Não pode ninguém, mas Michael Bryce. Eu acredito que está pronunciado. Obrigado. A missão Em quatro dias, todos vocês, amor, vão cair. Eles estão planejando um ato de ciberataque. Não se engane isso. Mas nós definitivamente vamos cair isso. O problema Eu prometo a minha terapia, não o guarda-se. Vamos não fazer isso, pessoal. Vamos só focar. Eu tenho. Não, é tudo bem. Vocês vocês estão ato. Talvez febre a break a bit. Eu preciso que você nos proteger. Nós estamos tentando ter um bebê. Deus, tenha perigado em nossas mãos. Agora, repita para mim. Eu não licenciado. Eu não licenciado. Isso é terrível. Louder. Eu não licenciado. E eu não dou a... Prepare-se. Nós precisamos de armas. Nós precisamos de boats. Nós precisamos de eles. Você está pronto para conseguir o seu freakon? O que? Isso aconteceu errado. Mas, juntos, com nós, isso também aconteceu errado. Para um trio matador. Vamos fazer o que nós fazemos. E arrastar algumas coisas. Eu gostaria de fazer uma boa mãe, não você acha que eu gostaria de fazer uma boa mãe? Eu acho que sim. Obrigada. Obrigada. É deve ser a sua poderosa asexualidade que te faz tão bom ouvir. Ryan Reynolds. Samuel L. Jackson. Salma Hayek. O Antônio Bandeiras. E Morgan Freeman. Can we just acknowledge that not only are we safe, this really feels like a newbie. Dupla Exclusiva 2 e a primeira dama do crime. Breve nos cinemas.